E aí pessoal, tranquilo? Hoje nós iremos conferir aqui nesse vídeo galera, um gabinete gamer pra suportar basicamente qualquer hardware que você quiser colocar, só que tem um porém, é um gabinete exclusivo você nunca viu ele com algumas coisas que tem aqui específicas, que é só dele cara, é só esse gabinete que tem você não vai achar nenhum outro que tem, nem aqui no Brasil, nem fora do Brasil, é certo, falando pra vocês que é um gabinete diferenciado cara, quem mandou pra gente esse gabinete aqui foi a GameMax o gabinete em questão é o Brufen C1, ATX Gaming Case, o negócio é bacana aqui hein então esse aqui é o gabinete tá, ele é ATX, tem um espaço, é pra ter um espaço bem legal também e mais uma vez, ele tem algumas coisas que fazem ele ser um pouco mais especial, pra ser bem sincero e eu tô bem curioso também pra saber como que de fato funciona tá, então vamos lá ok, então pode chegar mais perto pra mostrar pra galera aqui, mas antes de ir pro vídeo, calma lá, antes de ir pro vídeo antes de ir pro vídeo, seu like aí é muito importante pessoal, então deixa o like aí embaixo é de extrema importância mais uma vez, qualidade de conteúdo e tudo mais então tudo é visando pra vocês terem um conteúdo legal pra assistir se inscreve também caso você não seja inscrito, compartilha esse vídeo com um amigo teu então vamos lá, conferir aqui o Brufen C1, bora lá então pessoal, vamos conferir aqui o Brufen C1, certo? vamos fazer um unboxing aqui, esse gabinete ele é um pouco mais, como eu posso dizer, mais bem construído então é pra ter um valor um pouco maior também já já a gente vai conversar sobre o valor dele tá então olha só galera, basicamente o garotão é esse cara aqui ó, tá vendo ó, bonitinho e tal e a gente vai conferir também como ele é de perto aqui na caixa tem algo bastante interessante que é isso daqui ó, Cooling e Overclocking tá, Hardware Anti-Fever então ele tem algo especial nesse quesito vamos lá, vamos ver ele aqui, obviamente eu vou ter que tacar no chão né isso aqui já era isso esperar ó, e aí cara, veio bem embalado hein então, Brufen C1 cara eu ouvi muito bem desse gabinete aqui e agora estamos com ele em mãos galera então vamos lá, eu quero falar o preço já porque a galera gosta de saber preço das coisas né então assim galera, esse gabinete aqui, ele custa 475 reais mas você tem que pesquisar o preço atualizado tá não é uma certeza, mas é isso a última vez que eu ouvi então, aí, fechou esse é, na real eu tô abrindo né, entenderam né mas ok, vamos lá então, vamos fazer um overview aqui pessoal do Brufen C1 olha aí, gabinete bonitão né galera, olha aí que bacana pode chegar mais perto, mostrar pra galera aqui em detalhes então a frente é meio triangular tá o ar passa por aqui e vai pra trás ele tem bastante furos aqui né então tem bastante passagem de ar pela frente logo nós temos também 3 fãs eu acho que esses 3 fãs e mais esse fã de trás aqui vai com ele pra gente poder abrir o gabinete é bem diferente aqui também a gente tem isso aqui e puxa uma alavanca aqui né puxa e ele é ó, ele é imantado e isso facilita muito cara na minha opinião né, você pode deixar os comentários aí embaixo então basicamente é isso tá não tem nenhum segredo a mais e o que realmente faz esse gabinete ser diferente tá e é o tal do Harder Anti-Fever é isso aqui cara vocês já viram no gabinete com isso aqui? Bruno, o que é isso aqui? isso aqui nada mais nada menos que é um fã que refrigera atrás do seu processador exatamente ali na placa mãe tá então ele faz essa ventilação e assim, a gente pode até fazer um teste cara um outro dia pra ver se realmente é efetivo ou não e tal mas mesmo assim, isso ajuda pode ter certeza que ajuda porque inclusive aqui do outro lado do gabinete vamos dar uma olhada aqui tá aqui olha só ele é todo furado ou seja, o ar de fato sai aqui né quer dizer, entra aqui e sai do outro lado então ele tem essa movimentação que nenhum outro gabinete tem cara isso eu achei demais bem bacana mesmo tá então inclusive eu vou até tirar aqui essa outra parte pra gente poder ver em detalhes então pessoal aqui a gente pode conferir um pouco mais cara, ele é bastante completo parece que não aqui ó, já tem um manualzinho aqui é o manual? o que é isso aqui? é o manual olha aí ó COC Brufen C1 User Manual tá aqui ó o manual tá aí ó então tem algumas coisas sobre ele né, o top here front dizendo um pouco aqui sobre os botões e tal a gente vai dar uma olhada bem completa nele também certo? então tem o manual bom, não precisa porque a gente já tem aqui a explicação direta né então isso aqui basicamente é o diferencial o ar entra aqui né ele entra aqui e sai pela outra lateral aqui é efetuada basicamente a troca de ar que a gente sempre tá acostumado o ar entra aqui pela frente e sai aqui por trás quente tá ele entra por aqui frio sai por trás quente aqui a mesma coisa ele entra por aqui frio e sai quente daqui tá na real ele sai daqui né então ele faz esse jogo aqui já que também temos o cooler box às vezes né então isso ajuda até então mais um bônus nós temos 3, 4, 5 fãs analisando com esse carinha aqui especial certo? aqui em cima a gente tem o que? botão de botão de liga-desliga tem o reset eu acho que é esse ou não, esse aqui é o reset provavelmente algumas customizações de RGB que a gente já vai dar uma olhada dois USB 3.0 um USB 2.0 auxiliar microfone beleza aqui atrás o fã especial né pra referência da placa-mãe ali né de todos os componentes ele pega cheio ali todos os componentes né basicamente todos isso aqui é uma espécie de uma controladora cara que bacana então aqui ó PWM SW tem aqui ó o é entradas RGB no caso olha aí cara que bacana pinagem de 3 pinos né 5 volts é isso tem alguns fãs também fã 1, fã 2, fã 3 e tal SATA Power onde você conecta aqui embaixo pra poder alimentar essa controladorinha aqui nós temos duas entradas aqui pra SSD SATA ou seja é aquele 2.5 né pode ser até aqueles HD de notebook mas tem dois aqui tem duas também pra você poder conectar dois HDs aqui de 3.5 polegadas aqui ao lado nós temos a entrada pra fonte bem básica mesmo aqui embaixo a gente tem essa esse filtro de poeira imantado que você pode retirar não é imantado não ele é só encaixado ali ele é imantado aqui em cima apenas a gente pode conferir também aqui ó ele é imantado em cima apenas ok é isso atrás é bem padrão também não tem nada além do convencional certo eu acho que pra esse gabinete ficar 100% cara ele é muito bacana muito bonito a gente já vai medir também ele fazer medições mas pra ficar 100% o que eu achei falta apenas até aí ó falar pra GameMax é as placas de vídeo vertical cara eu acho que seria muito interessante se tivesse essa possibilidade faltou isso cara pro gabinete ficar top 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 de linha mesmo só uma sugestão obviamente não que ele não seja eu gostei bastante a gente vai testar aqui a funcionalidade de tudo e cara muito show muito bacana a gente vai testar obviamente também o RGB que a galera gosta então é isso aí cara coloca nos comentários aí embaixo o que você achou gabinete muito bacana já vem também com proteção aqui pro fã pro fã não pra fonte uma PSU cover que chamam que vem nos acessórios aqui do gabinete vamos dar uma olhada então aqui basicamente o que a gente tem a gente tem isso aqui que eu já tenho inclusive no meu isso aqui é um suporte de placa de vídeo de lado isso aqui vai no lado aqui da placa bem bacana mesmo tem mais aqui um cabo pra RGB certo algumas presilhas é algumas enfim esses é uma cinta de alumínio com plástico é isso e aqui também uma pancada de parafusos me gusta isso daqui me gusta porque eu uso bastante é isso cara e aí Felipe o que você achou do gabinete? tá muito bonito e completão né só faltou a mesma parte da placa de vídeo ali mas tá ótimo excelente bonito cara bacana eu de fato gostei então vamos lá fazer o seguinte a gente vai acender esse bichão colocar um RGB top de linha nele e depois medir ele pra ver quais são as espessuras e medidas e tamanhos e comprimentos vamos lá galera eu vou lembrar vocês que o nosso curso de montagem com computadores está acabando o cupom de desconto galera que queria cupom de desconto ah Bruno teu curso não tá mais com desconto agora está o cupom é TERRA15 já falei em alguns vídeos aqui e está acabando esse cupom tá no final eu vou deixar o link do curso na descrição e também TERRA15 é só você colocar lá na hora de comprar e você já tem acesso ao curso completo de montagem pra você aprender montagem e tudo mais escolha de peças e tudo mais e eu vou deixar o link na descrição beleza então espero lá então vamos conferir ele ligado e também medir ele bora então aqui pessoal já está pronto aqui o Brufen C1 já está ligado com todos os fãs aqui ativados então nós temos aqui cinco fãs né total de três aqui um aqui atrás e também o outro ali pra poder fazer o auxiliar tá então deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês cara tem um fluxo de ar muito da hora aqui dentro ser bem sincero com vocês tá então esse fã ele coloca o ar pra cá esse aqui vai pra trás e esses três aqui puxam da frente pra trás então tá aí cara gabinete muito bonito muito bacana também cheio de LED aí pra quem gosta de LED tá eu acabei colocando uma fonte ali pra poder fazer um teste tá apenas aqui pra ligar o gabinete e só falando um pouco sobre a controladora aqui ó ela tem os RGB no caso né as entradas de RGB e também as entradas de fã tá se tua placa mãe não tiver por exemplo já tá aqui tudo pronto na controladora eu achei bem legal aqui em cima também nesse botão a gente pode customizar as cores aqui do gabinete como por exemplo olha só pode colocar aqui outro jogo de cores e tal deixar aí do teu gosto por exemplo ou também você pode deixar desligado aí caso seja do seu gosto enfim RGB aqui não falta né concorda comigo Felipe? concordo RGB aqui não falta uma coisa em review de gabinete galera pergunta bastante Bruno e os watercoolers eles cabem aí? sim cabe tranquilamente aqui você pode colocar um de 120mm aqui você pode colocar dois um na realidade de 240mm aqui você pode também colocar um de dois de 240mm também 360mm eu não recomendaria pra esse gabinete eu acho que na realidade nem cabe tá então vamos medir ele aqui pra ver quanto tem de centímetros comprimento e tudo mais pra finalizar então de comprimento né daqui até aqui pra poder colocar no seu setup ele tem ali 30 e 38 38cm né com a frente ali tá agora nessa daqui até aqui só a parte interna de parte interna de que você pode colocar hardware ele tem aqui basicamente 35cm tá então até uma placa de 30cm por exemplo que vai até aqui consegue colocar tranquilamente de profundidade ele tem aqui então vamos dar uma olhada 16cm de profundidade só pra espessura aqui pra poder colocar placa de vídeo e tudo mais também de altura quanto que ele tem então ele tem 46cm de altura tá uma altura boa até uma altura bem bacana só que ele é um pouco mais compacto assim né mas ele é mais gordinho então de altura aqui pra placa mãe também e a TX né ele tem 32cm exatamente 32cm de altura efetivos aqui certo então basicamente é isso cara um gabinete bem bacana e isso aqui é bastante efetivo tem um vento bem legal aqui cara dá pra sentir muito bem aqui o vento e pra finalizar aqui então pessoal pelo que eu tava dando uma olhada nessa lateral aqui do outro lado tá lateral do outro lado legal né mas lateral oposta a gente tem aqui também um filtro de poeira tá pra esse e é imantado cara pra esse fã aqui especial também se vocês quiserem se esse vídeo tiver muito like muito compartilhamento e tudo mais tiver um bom engajamento vocês gostarem de fato do vídeo eu faço um vídeo comparando se isso aqui ajuda ou não tá então isso eu acho bastante legal porque envolve muito teste envolve muitíssimo trabalho então quero realmente ver se tiver interesse da parte de vocês eu acabo fazendo ok combinado então é isso aí cara ah e obviamente a gente vai montar um pc com ele tá e não vai ser qualquer pc a gente vai ver um pc bem legal montado com esse gabinete tá então é isso pelo preço que ele tá custando eu acredito que esteja valendo a pena até porque vem aí com 5 fãs já vem com aquela fã especial também você tem aquela controladora então tudo isso começa a encarecer um pouco mais tem o sistema ali de rgb e tudo mais também tem ali enfim a construção dele e etc ah claro também a parte de vidro né o vidro temperado né meio esquecendo de falar isso vidro temperado aqui esse tipo de abertura eu acho muito legal e é isso tá esse é o bruf em c1 muito bacana um gabinete diferenciado e é isso aí então pessoal esse foi o vídeo de hoje agradeço ao game max por ter mandado ele pra gente aqui pra ele fazer um review e tudo mais poder ter ele em mãos é isso aí um grande abraço e até o próximo vídeo valeu quem tamo junto e é nóis tchau 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 tchau